Enche este lugar Enche este lugar Enche as nossas vidas, as nossas falhas Enche, 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 enche Vem neste lugar Enche este lugar Enche este lugar Enche, enche, enche as nossas vidas Enche a minha vida Senhor Aleluia, Pai Aleluia, Pai Pai, eu te louvo, Pai Porque O Senhor mostrou que As casas de cada um dos que estão aqui Estão sendo acessadas agora pela Tua glória Pela Tua presença Você crê nisso? Sim Vire para o irmão do teu lado E declare para ele Sua casa está cheia da glória de Deus A glória de Deus, ela está acessando A glória de Deus, ela está rompendo com barreiras E está acessando a casa de cada um dos que estão aqui Quando vocês entrarem na casa de vocês Vocês vão sentir uma diferença Amém? Como se algo diferente, novo, estivesse lá E vai ser a presença de Deus Vocês vão poder testificar que a glória, a presença de Deus Uma paz, uma paz diferente Uma paz diferente do que vocês estão acostumados A hora que vocês entrarem na casa de vocês Vocês vão sentir Vocês vão perceber que é algo que vem do Pai Que vem do Senhor Não vem de homens Não vem de mim Mas vem dele Amém? Amém? Opa Chega Aleluia 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 Nós declaramos a tua grandeza Pai Tu és digno Tu és digno Tu és digno Senhor Tu és digno Pai Tu és digno Pai Tu és digno Pai Tu és Tu és Tu és Tu Digno Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Digno, Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado, Pai. 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 Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Digno, Pai. Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado, Pai. Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado, Pai. Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és, Pai, Tu és adorado, Pai, nós declaramos Nesse lugar, a Tua presença, a Tua glória, Pai A Tua glória, a Tua presença, Pai, nós declaramos Tu és adorado, Pai Seja exaltado, seja glorificado pra sempre, Pai, sempre, Pai Sempre, 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 Pai Tu és, Pai Tu és adorado, Pai, este lugar 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 Aleluia Aleluia Checa, traula balaxada, traula balaxa Nós declaramos Tu és adorado, Pai Tu és adorado, Pai Tu és adorado, Pai Tu és adorado, Pai Checa Tu és adorado, Pai, este lugar Tu és adorado, Este lugar Tu és adorado, Pai Tu és adorado, Pai, este lugar Tu és adorado, Pai Este lugar Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia, Pai Glória Aleluia, Jesus Obrigado, Pastor Laertes Como é gostoso a gente Exaltar Quem merece, né? Vocês podem sentar Venham, crianças Venham, Wesley Você não precisa ficar aí atrás, não? Pode vir aqui pra frente Vamos orar, vem pra cá Bom dia, igreja Nós vamos orar pelas crianças primeiro, tá? Eu estava ouvindo esse último louvor E eu estava ali refletindo Cada pai, cada mãe que está sentado aí Olha pro teu filho aqui Vocês têm um amor enorme por eles, não tem? Nós temos, que eu tenho filhos meus aqui também Nosso amor é tão grande por essas crianças É tão grande que não dá pra medir Independente do que eles façam De vez em quando eles erram, eles desobedecem Mas independente disso, nosso amor é gigante, não é? Vocês conseguem imaginar, gente? Que é esse amor que Deus tem por cada um de nós Independente do que a gente faça Independente dos erros que a gente comete Independente das nossas cabeçadas Porque a gente dá muitas Deus olha pra gente do mesmo jeito que cada um de nós, pais Olhamos pros nossos filhos E ele não desiste da gente Ele não desiste Ele nos ama Independente do que a gente faça Ele nos ama muito E a gente só consegue mensurar esse amor Quando a gente pensa nos nossos filhos Nesse amor que a gente sente pros nossos filhos Eu não sei o quanto eles nos amam Mas eu sei o quanto a gente os ama E é esse o amor de Deus por nós É esse o amor Vamos orar por eles Porque hoje tem, eu acho que quase 50% de crianças 50% de adultos Glória a Deus por isso Pai, nós te agradecemos por cada uma dessas vidas, Senhor Te agradecemos porque o Senhor nos colocou aqui diante deles Te agradecemos porque nós temos a oportunidade, Pai De aprender com cada um deles Porque o Senhor nos ensina, Senhor Através das vidas deles Através do desprendimento deles Através da forma inocente deles Através da fé que eles têm, meu Pai Que muitas vezes nós não temos Mas olhando pra eles, Senhor A nossa fé é fortificada Porque eles nos ensinam Eles têm uma fé que nós não conseguimos ter Mas que nós lutamos e batalhamos pra ter Pai amado, protege o coração e a mente dos nossos filhos Protege, Senhor, o emocional Protege o intelectual Protege a saúde, Pai Protege cada um deles, meu Pai Porque nós estamos declarando aqui, Senhor Que essas crianças são servos Teus, Senhor São profetas, evangelistas, são mestres São crianças que vão fazer a diferença Onde quer que eles coloquem os pés deles, Senhor E nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Amém Amém Que bom que tem criança, né É deles o reino dos céus, né Jesus falou que Se a gente tiver o coração como criança É deles o reino dos céus, né Que a gente tenha um coração Transformado, né Como o das crianças Eu vou ler um salmo E enquanto isso Vou dar a oportunidade Para as pessoas aqui Depositarem os seus dízimos As suas ofertas A gente já tem alguns depósitos aqui Eu vou ler o salmo aqui Salmo 51 Por causa do teu amor, ó Deus Tem misericórdia de mim Por causa da tua grande compaixão Apaga os meus pecados Purifica-me de todas as minhas maldades E lava-me do meu pecado Pois eu conheço bem os meus erros O meu pecado está sempre diante de mim Contra ti eu pequei Somente contra ti E fiz o que detestas Tu tens razão quando me julgas E estás certo quando me condenas De fato, tenho sido mal Desde que nasci Tenho sido pecador Desde o dia Em que fui concebido O que tu queres É um coração sincero Enche o meu coração Com a tua sabedoria Tira de mim o meu pecado E ficai limpo Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir Outra vez o som de alegria E de felicidade E ainda que eu tenha Me enganado e quebrado Eu serei feliz de novo Não olhes para os meus pecados E apaga todas as minhas maldades Ó Deus Cria em mim um coração puro E dai-me uma vontade nova E firme Fui até o 10 aqui Você vê que o nosso coração É enganoso E Deus aqui Por meio de Davi Salve engano Foi Davi Mais um salmo Aqui 51 Nos revela Essa questão de Do quanto o nosso coração É enganoso E aqui Davi O salmista Diz que ele reconhece As maldades do nosso coração Então que Deus Nos traga Pai Essa revelação Pai De que o quanto nós Estamos Distantes Pai Do teu plano Pai O quanto o nosso coração Nos leva ao engano Senhor Para que a gente possa reconhecer Nos colocar diante de ti Pai Pedir a purificação Dos nossos pecados Pai Arrependimento Pai Nós nos colocarmos Diante de ti Para a pura transformação Senhor Que a tua palavra Venha nos transformar A cada dia Senhor Obrigado Senhor Pelas ofertas Pai Pelos dízimos Aqui depositados Senhor Que o Senhor Leve ao conhecimento A quem ainda não tem Pai Dessa dependência De ti Pai Também na área financeira Na área emocional Na área espiritual Na área física Pai Que a gente possa Aqui depositar Pai No teu reino Pai Para que o teu reino A cada dia mais Seja fomentado E que a gente possa Alcançar outras pessoas Pai Levando a liberdade De Cristo Pai A verdade de Cristo Pai Que a gente possa Colaborar Para que os nossos irmãos Saiam da escravidão Pai Do mundo Senhor Por meio da tua palavra Pai Em nome de Jesus Pai Amém Senhor Obrigado Agora Jesus A gente está Mais um dia Na casa do Senhor E quando você Vem para a casa de Deus Você vem Obrigado Bruno Você vem para Aprender um pouco mais Na verdade Um pouco mais Na presença dele Um pouco mais Como adorá-lo Um pouco mais Como Você pode Crescer na fé Um pouco mais Como você pode Ser curado Restaurado Restabelecido Abençoado E também Você vem para Louvar E agradecer Por tudo que Deus te dá Não é isso? Quando você Deposita aqui A sua semente Eu estava falando Com o Felipe Pastor Bola de Neve Lá em Campo Grande Está iniciando Uma igreja lá E já sei que é uma bênção Estávamos conversando ali Felipe é irmão da Thaís Que ministra no louvor Que são filhos Do Walter Natter Para quem Quer fazer a ligação São queridos nossos Já os conhecemos Há bastante tempo E eu estava falando Com ele hoje Às vezes você deposita Ele estava citando Você deposita Uma semente De milho No solo E você tem ali Pelo menos Uma multiplicação De 250 500 Sementes E isso Vai crescendo Quando você deposita Na casa do Senhor É assim que acontece A sua semente Ela é multiplicada Na sua casa No seu coração Na sua vida Nas suas finanças Então eu louvo a Deus Porque você Tem esse coração Aberto Para o Senhor Cadê o Vem Caldasir Está com frio ainda? Esse cara é magrão Fica com frio Direto Ele vai nos dar Um relatório Rápido do Bendy Graças a Deus Está melhor Eu quero agradecer Os irmãos Pelas orações Às vezes você Você não sabe Onde você está Às vezes Quando você viaja Você não sabe Onde você está Direito E eu fiquei Alguns dias assim Lá em Joinville Onde o Bendy e a Dabi Estão morando Porque eu estava Em Natal Eu tinha saído De São Paulo Para falar Em igrejas Em Natal Estava lá Tudo certo E perto do final De semana Recebi um telefone É uma da Dabi Dizendo Pai Eu não sei Onde o Bendy Está Ele foi Para o trabalho Não voltou Não chega E eu não sei O que fazer Também E já era Mais de Dez e meia Da noite E ele sai Do trabalho Às seis horas E eu digo Olha Por enquanto Vai ligando Para os amigos Depois liga Para a polícia Depois liga Para os hospitais Ver se você acha Alguns amigos Para te ajudar A buscá-lo A procurar por ele E ficamos lá Orando Para saber O que ia acontecer O que fazer Numa situação dessa E depois Conseguimos sair De Natal Cancelamos Os compromissos Em Natal E fomos Paramos aqui Em São Paulo Depois fomos Para Joinville Não deu tempo De ir em casa Aqui em São Paulo E Chegando em Joinville Cheguei lá No hospital O Bendy Estava Na UTI Fazia muitas Muitas horas Eu acho que ele ficou Quase 30 e poucas horas Inconsciente Porque ele tinha Depois Soubemos da história Não sabemos o que era Ele tropeçou Na rua Em pavimento Mal feito Tropeçou e caiu Pensou que tinha Quebrado o braço Levantou e caiu de novo E bateu dessa vez Assim no rosto E entrou Ficou em convulsão E ficou assim Perdeu a consciência Ficou muito tempo Assim E a Dabi O encontrou Duas e meia da manhã Mais ou menos Em um hospital A polícia Não ajudou Porque não tinha nada Falado à polícia E ela Encontrou ele No hospital Já Em convulsão E Em péssimo estado E graças a Deus Ela foi bem sábia Para fazer tudo Que devia ser feito Do jeito certo O hospital Era um hospital Que O primeiro hospital Que atendeu Não era o hospital Do convênio Do trabalho dele E eles precisavam Ser transferido Ele precisava Ser transferido E então Ela Falou com o hospital O hospital Não queria ceder Uma ambulância O próximo hospital Também não queria Então ela teve que Arrumar uma terceira Opção De ambulância Para levá-lo De hospital Para o outro E cuidou tudo Direitinho Como gente grande Melhor até Do que eu faria Eu acho E Ele estava lá Na UTI E agora Ele Relembrando Ele dizia Que a língua Que vinha Na mente dele Era espanhol A língua natural Dele é o inglês Sabe Falar muito bem Português E sabe espanhol Também Mas ali Na UTI Quando ele tinha Algumas Lampejos Assim De consciência Vinha um espanhol Na cabeça E depois Dos cuidados Médicos Foi para o quarto Tudo E Foi Milagrosamente Recuperado Eu acho Um milagre O que aconteceu E estando lá Eu vi Assim Eu pensei assim Ele vai ficar aqui Meses Do jeito que ele estava Na primeira vez Que nós o vimos Ele vai ficar aqui Meses Sem voltar Nem a consciência Mas graças a Deus Voltou Não conseguiu Ele tentou voltar Ao trabalho Já Mas não conseguiu Porque é um trabalho Que exige muito Da concentração E E das traduções Assim Ele não conseguiu Mas já está bem Já está Já está em casa E nós agradecemos O apoio De vocês As orações De vocês Foram muito Importantes Para nós Depois A A Elaine Minha esposa E as crianças Menores daqui Nossas Conseguiram ir Para lá também O pai dele Conseguiu vir De Inglaterra Para cá E ficamos Ali um tempo Neste tempinho Aproveitei Quando Quando me chamaram Em duas igrejas Estive lá Falando também Em Joinville Na última igreja Não falei Porque eles descobriram Que eu tinha barba E eu tinha esquecido Dessa história Tem igreja Que tem isso Fui convidado Depois Quando eles me viram Assim Não, não Desculpa aí Mas tudo bem Acho que eu pude falar Foi uma bênção E Agradeço a vocês Ao Marcos Desculpe os telefonemas Aí A gente estava Em trânsito Não sabe Das coisas E eu agradeço Mais uma vez Vocês Estejam orando por nós Glória a Deus Amém Bem de Querido Adab Eles são Para quem não conhece Um casal Novinhos Ela tem Quantos anos? 18, 19, 20 21 Cheguei lá Mas recém casados Assim que casaram Foram para a Inglaterra Faz um ano agora E Deus falou para ele Vai para Joinville E ele voltou Da Inglaterra E veio Se estabelecer Numa cidade Que não conhecia Que não tinha amigos Mas sabia que Deus Está lá Esperando E aguardando Para estabelecê-lo No propósito Então Não tem coisa melhor Do que isso Você está dentro Do propósito de Deus Eu quero falar com você Hoje Tem um Um slide Que eu vou colocar aqui Alguns slides Que eu queria que você Me ajudasse A Talvez se apagar Aqui Isso Ótimo Obrigado Nós já ouvimos Algumas vezes A respeito De Pessoas Que influenciam A nossa mente A nossa cultura Aquilo que pensamos E eu não posso Deixar de lado Porque até como pastores Que somos aqui Nós temos que levar vocês A um entendimento Mais abrangente Do que é o Evangelho Dentro Em você E como você Conhecendo este Evangelho Pode também participar E não apenas Ser um espectador Dentro daquilo que Deus Está fazendo Na nossa geração Amém? E A igreja Hoje Ela está Trabalhando Nisso Para reivindicar As sete montanhas De influência Eu vou falar para você Rapidamente Sobre cada uma delas Existe Na Bíblia Sagrada Um salmo O salmo 24 1 Que diz assim Do Senhor É a terra E tudo que nela existe O mundo E os que nele vivem Do Senhor É a terra E tudo que nela existe O mundo E os que nele Vivem Agora Se do Senhor É a terra E tudo que nela existe Por que Por que Tão pouco É utilizado Aproveitado Em benefício Do reino Do Senhor Na verdade E eu creio Que nós Como igreja Quanto mais Nós nos conscientizarmos Dessa verdade Da palavra Do Senhor Do Senhor Do Senhor Que nos instrui Mas nós Teremos condições De fazer Aquilo que é O nosso propósito Aquilo que Deus Estabelece como destino Para cada um de nós E eu estou falando aqui Eu queria que você Pensasse em si Neste momento E naquilo que Deus Coloca em você Hoje Eu fiquei Assim Super feliz Porque ao chegar A Adriana Teve um Deus acordou ela Não sei que horas Três, quatro horas Acho que acordou umas três E ela só entendeu as quatro Daí ela acordou E foi escrever o que Deus Estava falando para ela Se Deus Se você perde o sono Vou dar uma dica para você Você perde o sono A noite Para e pergunta Senhor É para eu escrever alguma coisa É para eu orar O que eu tenho que fazer Não fica brigando com o travesseiro Batendo nele Reclamando Tá bom Porque às vezes Deus quer falar com você Na madrugada Então foi isso que aconteceu E depois Ela chegou e me deu um texto Que Deus havia dado Colocado No coração dela E depois Vou compartilhar um pouquinho Com você Lá no próximo slide Diz assim Em Isaías 52, 7 Como são belos Nos montes os pés Daqueles Que anunciam Boas novas Pense em você Que proclamam a paz Que trazem boas notícias Que proclamam salvação Que dizem a Sião O seu Deus reina Como podem ser bons Os teus pés Como você pode ser considerado Uma pessoa boa Uma pessoa altruísta Uma pessoa que é Obstinada pelo bem Da palavra do Senhor Que está dentro de você E como você quer De alguma forma Transmiti-la Como são belos Nos montes Os teus pés Os pés daqueles Que anunciam Boas novas Que proclamam a paz De quem? De Jesus Cristo Que proclamam a bênção De quem? De Jesus Cristo Que proclamam o que? A cura Que nós acabamos De ouvir aqui De Jesus Cristo Esse é o Senhor Que eu tenho No meu coração E que eu tenho certeza Que você quer Cada vez mais Também no seu coração E a palavra de Deus Nos instrui Que levam Ou que trazem As boas novas As boas notícias Que proclamam salvação E dizem desde O monte Sião O seu Deus reina Gente, o que mais tem Na terra hoje É Deus Deus minúsculo O que mais nós vemos Hoje em dia Onde nós colocamos Os nossos pés É alguma coisa Para ser adorada É um jogador É um cantor É um trabalho É uma atividade As pessoas têm Dezenas, centenas E milhares de deuses Todos os dias E adoram Todos os dias A respeito das sete montanhas Em 1976 Dois homens Marcaram de se encontrar Um era Lauren Cunningham Que foi o fundador Da Jocum Jovens com uma missão E o outro era Bill Bright Que foi presidente Da Cruzada Sudantil Profissional para Cristo Que eu tive O privilégio E a oportunidade De traduzi-lo Um mês antes De ele falecer Ele veio no Brasil Ele não era tão idoso Mas quando ele retornou Para os Estados Unidos Eu ainda estive com eles Numa reunião da Full Gospel Lá em Boston E logo depois eu ouvi Que ele havia falecido Mas Bill Bright Era um homem de negócios E ele recebeu Uma herança De mais de Um milhão de dólares E se você recebesse Uma herança hoje De um milhão de dólares O que você faria Pensa rápido Comprar uma casa Um carro Viajar Não é verdade? Ele investiu 100% Na obra do Senhor O que ele fez? Vou até repetir Ele investiu 100% Na obra do Senhor Vou repetir Dá para a gente Ficar chocado O que ele fez? Ele criou A Cruzada Estudantil E Profissional para Cristo Quando eu tinha 18 anos de idade Há pouco tempo atrás Eu fui influenciado Por esta obra A Cruzada Estudantil Eu trabalhava na universidade Como evangelista Ninguém sabia Eu era um estudante Mas eu era um evangelista Pela Cruzada Estudantil Eu fazia células De evangelismo Com os esquerdistas Lá da UNB Em Brasília Eles faziam bloqueios Mas todo mundo me conhecia Eu passava na hora Na boa Ia lá e me reunia E orava com as pessoas Tudo influência Do Bill Bright Que um dia resolveu Largar tudo O que ele tinha recebido Naquela herança E colocar nas mãos Em função Do reino do Senhor Esse é um legado Dele na minha vida Eu fico imaginando Nos milhões Ao redor do mundo Que um homem Por causa de uma decisão E uma convicção Fez Nós fizemos Uma época Na cidade onde eu cresci Não sou brasiliense Não sou candango Mas eu cresci lá Uma época Nós fizemos um evento Chamado Já Encontrei Que era um evento De evangelismo E abrangeu Toda a cidade Durante uma semana Todas as igrejas Todas as igrejas Da região Espalharam E evangelizaram E no sábado Então Houve uma grande manifestação Isto é legado De um homem Que uma vez Se dispôs A espalhar Um método De evangelismo Você já ouviu falar Daquele Panfletinho Amarelo Laranja As quatro leis espirituais Quem já ouviu falar Nunca ouviu Já Que bom Nós temos até alguns aqui Foi também fruto do trabalho Do Bill Bright Bom Esses dois homens Eles tiveram uma revelação Um na sua casa O outro na outra E eles haviam marcado De conversar Naquele dia Almoçarem E eles tiveram então Esta visão Das sete montanhas Que o Senhor deu para eles Porque Para que? Para que o mundo fosse alcançado Para que o mundo fosse Recebesse Cristo E essas montanhas Que influenciam Quem quer controlar As montanhas Ou quem controla As montanhas Controla a mente E a cultura Quem controla Cada uma Dessas montanhas Controla a mente E a cultura Do povo Basta você ver No Brasil Qual é A rede de televisão Que controla A mente O que vai ser Conversado Na segunda-feira O que vai ser Conversado Na terça-feira Entre as pessoas Sejam das novelas Sejam de alguns noticiários Você olha para a mídia Você olha para o entretenimento Você olha para a igreja Você olha para o governo Você olha para a família Cada uma dessas montanhas E nós vamos vê-las Cada uma delas aqui Rapidamente Controlam de uma certa forma O seu pensar Aquilo que você fala E que você conversa Se eu levantasse aqui Dois ou três temas Dessa semana Você com certeza Saberia do que eu estou falando Porque foi Anunciado Numa das mídias Nós temos uma representante Aqui Que faz Graças a Deus Com ousadia Né Mas a verdade É que cada um de nós Tem a nossa parte Em uma dessas montanhas E eu quero levar você A esse entendimento Qual é a sua parte Nós vamos começar hoje A Ju ao final vai vir Vai mostrar algo Que o Senhor tem colocado No nosso coração Para que você se envolva De uma forma ainda melhor Agora A primeira delas É a igreja Mediante a igreja A multiforme sabedoria De Deus Se tornasse conhecida Dos poderes e autoridades Nas regiões celestiais Agora Mediante a igreja A multiforme sabedoria De Deus Se tornasse conhecida Nos poderes e autoridades Nas regiões celestiais Veja o que está acontecendo aqui Quando nós oramos O Pai Nosso O que nós falamos? Pai Nosso Que está Nos Céus E daí Santificado Seja o seu Nome Vem o que? Vem a nós O vosso reino E seja feita A sua Vontade Aqui na terra Como no céu Não é isso que nós oramos? E nós Clamamos Para que isso realmente Aconteça na nossa vida E Deus está falando Na palavra dele Que agora Mediante a igreja Que está na terra Segundo a vontade De Deus Estabelecida Pelos propósitos Eternos Do Senhor Essa igreja Que sou eu e você Não é a igreja Deus primeiro Não é o título Da igreja Que leva qualquer pessoa Para o céu Apesar de que No título Nós estabelecemos Uma personalidade De igreja Tá? Mas é Pela igreja Do Senhor Aquela que segue A palavra de Deus E que Segundo os princípios Já estabelecidos Pelo Senhor Segue adiante Com o evangelho É essa igreja Que vai fazer Conhecido Nas regiões Celestiais Por que Conhecido lá? Porque se você Faz bem feito aqui Você é conhecido lá E se você É conhecido lá E você recebe O favor e autoridade De Deus Não há nada Que o outro reino Possa fazer Para te impedir De chegar ao destino Que Deus já tem Para você Incrível gente Essa montanha Que controla Mentes E culturas Por causa da religiosidade Das pessoas Sendo restabelecida E restaurada Que é o que eu creio Que Deus está fazendo Com a igreja dele Na terra hoje Nós já tivemos Muito maus exemplos Muitos maus exemplos De homens e mulheres Dentro da igreja E não é por isso Que eu vou ficar impedido De fazer e cumprir O propósito que Deus tem Para a minha vida E nem você Seu filho faz alguma coisa errada Você fala Eu não quero falar com você Nunca mais Tranca ele no quarto Dá as costas E vai embora Não Você o ama ainda mais Porque você quer vê-lo Melhor No dia seguinte Não foi isso que foi falado aqui? A Fabi acabou de nos alertar E nos exortar Com respeito a isso A igreja Tem um papel Fundamental Igreja Quer dizer Eclésia Palavra estranha Do grego Mas quer dizer Chamados Para fora Interessante, né? Nosso conceito Religioso Nos diz Igreja é Eu venho lá de fora Aqui para dentro Para adorar o Senhor Aqui que eu adoro o Senhor Não É o contrário, gente É daqui de dentro Que você vai adorar o Senhor Lá fora Aqui você só vem Para se reunir Com os santos Com os irmãos Que estão Como você Cheio de erros Nem todos aqui, né? Mas alguns tem Gostei desse corte, hein Rodrigo? Você é um discípulo verdadeiro Sei que a sua mulher Não gostou muito não Mas Senhor Eu sei Que você Quando vem Para a casa do Senhor Você vem para aprender Ah, mas eu vou adorar o Senhor É claro que você vai Mas você vem apenas Receber uma lição Quando eu vou para a universidade Eu sento Tenho minha aula O professor vem O instrutor vem Eu faço as experiências Que eu preciso fazer E aonde eu aplico? Dentro da sala de aula? É ali que eu ponho Minha capa de engenheiro Minha capa de advogado Minha capa de mestre Professor, químicos É? Então A nossa concepção de vida Precisa Precisa ser mudada Precisa ser transformada Porque Deus colocou você Onde você tem que estar Diga assim Deus me colocou Deus me colocou Onde eu preciso estar Eu preciso estar Porque é lá que você está aprendendo A ser como você deve ser Estabelecer o reino do Senhor Como ele deve ser estabelecido Através da sua vida Então Eclésia é isso Qual é o problema? As igrejas estão voltadas Para si mesmas Onde a maioria Das atividades Estão voltadas Para quê? Para comunhão entre os irmãos Não tem nada errado com isso Mas as atividades Nessa igreja Eu sempre falei Do dia zero Dessa igreja Qualquer atividade Nessa igreja Tem que olhar Para o chamado do Senhor Qual é A pessoa que você Quer alcançar Para o Senhor Trazer para o reino É claro que a comunhão É importante Nós não podemos dispensar isso Mas Nós temos uma missão A ser cumprida E a igreja Precisa Estar ciente dela A igreja Precisa E deve estar E como já está Espalhada pelo mundo Dizem os especialistas Que nos próximos Doze anos Eu já ouvi até menos Nos próximos doze anos Na revista Economia Econômica Alguma coisa assim De negócios No Brasil Diz que nos próximos Cinco anos Há a probabilidade De os cristãos Evangelicos Serem maioria No país Outros dizem Que demora Doze anos Para que a metade Da nação Seja evangélica Então eu não sei Qual é a pesquisa Que vai dar certo Não me importa Eu vou fazer o meu trabalho Para que a igreja cresça E não a igreja Somente a igreja Deus primeiro A igreja do Senhor Onde ela estiver Postada Felipe mesmo Estava falando aqui Acabaram de iniciar Uma igreja lá em Campo Grande E as pessoas estão vindo Por quê? Porque há Essa necessidade Então Nós precisamos Ver Para que isso aconteça Os nossos filhos Espirituais Os crentes Colocando Deus Em primeiro lugar Quanto mais você Colocá-lo Melhor Segunda montanha Educação A nação Pode ser transformada Mas antes Toda uma geração Estava escrevendo isso ontem E me veio essa frase A nação Pode sim ser transformada Mas antes A nossa geração Nós Por quê? Eu sempre falo É provavelmente Para que o Brasil Mude a sua cara E a gente quer Que o Brasil Mude a cara Dele mesmo Graças a Deus Existe uma maioria Hoje Não sei se a gente Vai conseguir Botar isso Nas urnas Mas Para que a nossa Nação Mude a cara É claro que tem Que haver educação Mas toda uma geração Ainda vai Precisar ser transformada Influenciada Então As sete montanhas A igreja Uma delas A educação Outra De geração Em geração É que se transfere A palavra geração Do hebraico Ela tem O hebraico Tem sempre três letras Para expressar Uma ideia E a palavra geração É como se fosse Uma tenda A primeira letra É uma tenda A segunda É como se fosse Uma porta E a terceira É uma movimentação Entrada e saída Significa que os ciclos Eles se interligam Uma geração Sempre transfere A outra Aquilo que Deus Está passando Os antigos Os nossos pais Espirituais Abraão Isaac Jacó Como eles passavam Para os seus filhos A palavra do Senhor Tete a tete Experiências Olha, viu o que Deus fez lá E depois veio a escrita Né? A escrita da Torá A escrita das leis do Senhor E assim se foi Então Você e eu Precisamos estar cientes De que A nossa geração Precisa ser transformada Sabia que Nos Estados Unidos Das 186 universidades Que foram criadas Desde o início Dos Estados Unidos Ou no início Da nação 183 Veja bem 186 186 Universidades Foram estabelecidas Na implantação Dos Estados Unidos 183 Só 3 fora 183 Universidades Foram estabelecidas Por pastores E instituições Cristãs Daí você olha Onde está a nação Hoje E você olha Para outras nações Que não tiveram Que não tiveram Essa base Esse fundamento Não precisamos Falar muita coisa Harvard Yale Princeton E outras mais Que você pode Parar aqui Pegar uma lista E você vai ler No decorrer No decorrer Dos anos Perderam muito Do seu propósito É verdade Perderam muito Dos seus princípios Originais É verdade Eu não estou discutindo Isso Estou discutindo Como ela começou E o que fez Uma nação Ser transformada E nós precisamos Estar bem cientes Disso Então Você precisa se lembrar Lá No salmo 48 12 a 14 Você não precisa ler Mas se estiver anotando Você é responsável Por transformar Uma geração Diga Eu sou Responsável Pela transformação Da minha geração Por que que eu peço Para você repetir Porque as pessoas Acham que é o pastor O responsável Eu sou um mero irresponsável Desculpa Não, não é tanto assim Mas Nós Estamos aqui Para dizer assim Ó É um pouquinho pra cá É um pouquinho pra lá Segue adiante Olha Estou te empurrando Estou te segurando Essa é a nossa função Agora Eu também estou imbuído Da mesma missão Que você está De transformar A minha geração Por isso eu faço O meu trabalho Agora Vamos para o terceiro Para a terceira montanha O mal triunfa Alguém disse O mal triunfa Porque os homens bons Não fazem nada E se eu perguntasse A você Você ia dizer assim Eu sou uma pessoa boa E eu Confirmaria Porque Na maioria Eu acho que eu conheço Quase 100% Das pessoas aqui Graças a Deus Por você que veio hoje Nos visitar Nós abençoamos A sua vida Pedimos a Deus Que resgate Restaure E transforme E cure Tudo que precisa ser curado No coração de vocês Na vida de vocês Vocês são bem vindos Mas cada um aqui Cada um aqui Vai dizer Eu sou uma boa pessoa Porque primeiro você Está buscando o Senhor Você está lendo a palavra Você tem o seu momento Devocional com o Senhor Você respeita E honra A autoridade de Deus Na sua vida Tudo isso Te faz uma pessoa boa Agora A verdade é que O mal triunfa Porque nós Que nos dizemos bons Não fazemos Tudo que é necessário fazer Tudo bem Generalizei ali Tá Mas Se você colocar No No espectro maior Nós vamos ver Que a terra Não está ficando melhor O nosso dia a dia Não está melhor Do que Quando nós éramos crianças Com respeito a segurança Com respeito a saúde Com respeito a A movimentação Não é verdade? Então tem alguma coisa Que está prevalecendo Que não deveria prevalecer Nessa montanha A montanha do governo E você acabou de dizer E confirmar comigo Que você quer transformar A sua geração Então você tem que olhar E ver onde Deus Quer colocar você Eu não sei se Deus Vai estabelecer você Para transformar A sua geração A partir da montanha Da igreja A partir da montanha Da educação Ainda que você Já instrua Seus filhos E os eduque Mas onde Deus Estabelece você Talvez seja no governo O nosso governo Precisa ser Transformado Salmo 33 12 Diz assim Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Agora Será Será que a nossa Nação É feliz Será que o Senhor Deus É estabelecido Como Senhor Dentro dela Creio que não Porque senão Nós viríamos Algo diferenciado Agora a igreja Está prevalecendo A igreja está Marchando Está empurrando Para que toda Essa movimentação Contrária Porque ela está Fazendo alguma coisa Aqui Ela está sendo Conhecida Nas regiões Celestiais Consequentemente O Senhor Vai nos dar Autoridade Poder Favor Para conquistarmos Essa montanha Em nome de Jesus E oro para que Nessa próxima eleição Alguns homens de Deus Sejam estabelecidos No governo Eu não tenho Medo de Governo De político De deputado Eu já comecei a receber Nos meus Whatsapps aqui Amigos meus Ô pastor Você vai bem? Tudo bem Eu ainda não estou Nem respondendo Porque eu estou Na carne ainda Tá? Mas os convites Começam a vir Porque nessa hora Você vale alguma coisa Eu quero É que você Entenda Que Deus Pode te colocar Sim Lá Mas para você Fazer a diferença Não para ser Mais um Não para ser Mais um Levado Pela Instituição Ou pelo Humanismo Ou por seja Qual for A ideia Contrária Ao reino de Deus Amém? Então essa é a nossa Visão na igreja Você não vai ver Ninguém fazendo Campanha aqui Política Agora se vier aqui Pode dobrar o joelho Que a gente ora E a gente abençoa Porque é diante de Deus Que as coisas são feitas Entendeu? Bom A igreja Não vai poder Ser omissa Na política Porque tem uma montanha A ser conquistada Se os justos Não subirem As montanhas Os ímpios Subirão Não é verdade? Então nós não estamos aqui Defendendo A política Nós estamos Conquistando uma montanha Para que Deus Estabeleça Homens que são justos A Bíblia diz lá em Provérbios 29,2 Assim Quando os justos florescem O povo se alegra Quando os ímpios governam O povo geme Eu estou ouvindo um gemido Na nossa nação Provérbios 29,2 Nos esclarece isso Eu estou ouvindo um gemido Na nossa nação E algo precisa ser feito Eu não sei como você está ouvindo isso Amém? Agora Florescem Eu acabei de ler aqui Quando os justos florescem O que é florescer? Crescer em número Nós falamos aqui da espiga de milho Você planta a semente Ela se multiplica Segundo o entendimento dessa palavra Fazer muito Então uma é Crescer em número E a outra é fazer muito Você vê na Bíblia Homens que estabeleceram Esta montanha Que subiram esta montanha Um deles Moisés Josué Samuel Você vê homens de Deus Gideão Davi Salomão Todos esses homens Subiram a montanha do governo E se estabeleceram ali Alguns Caíram Outros Prevaleceram Por causa da palavra do Senhor Atos 13 36 Diz assim Tendo pois Davi Servido ao propósito de Deus Em sua geração Atos 13 36 Tendo pois Davi Servido ao propósito de Deus Em sua Geração Qual é a sua geração? Essa Quando você vai subir ao propósito de Deus Na sua geração? Quando você morrer? Vou ler para você já já aqui Quando você vai ser estabelecido No propósito Naquilo que Deus sonhou Quando você ainda nem sabia Que você estava lá E Deus já tinha visto o seu futuro Você na eternidade Quando você vai estabelecer Esse propósito do Senhor? E aqui não é mais só governo Mas também é o nosso Alto governo Aquilo que Deus estabelece Dentro de nós Como eu estou Me preparando para isso Outra montanha Eu Paulo disse Olha Isso é uma tradução livre De 1 Coríntios 9,22 Paulo disse o seguinte 1 Coríntios 9,22 Numa tradução livre Tá? Do inglês Para o português Porque para mim Fez mais sentido Para o meu entendimento Então se você vai ler Na sua Bíblia Está um pouco diferente Eu me tornei Todas as coisas Para todas as pessoas Para que Através de todos os meios possíveis Possa salvar alguns Não leve isso com leviandade Isso não é para você Levar para o lado Crítico De que posso fazer qualquer coisa A Bíblia diz que Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas me convêm Então dentro desse espírito E desse entendimento maduro Que eu estou lendo isso aqui Eu me tornei Todas as coisas Que me são Possíveis Capazes No entendimento E no princípio Que Deus estabelece Na minha vida Para que Através de Todos os meios possíveis Isso inclui A quarta montanha Que é chamada Mídia Nós somos a geração Multimídia gente Não dá para você Fugir disso Quando eu era criança Se eu fosse levar Uma calculadora para a escola Eu ia levar um trambuco Desse tamanho aqui Hein Na sua época então Hein Luiz Nem fala Ábaco É rápido o negócio Viu Quem conhece Sabe usar A mídia É essa geração Você se lembra Do cassete Tem uns aqui Que se lembram Cassete era um quadradinho Assim De plástico Que tinha uma fitinha ali Que você deixasse no sol Quando você voltava Aquela música Já era A sua fita Já tinha dobrado Já tinha derretido Né Você se lembra Quando você queria fazer A A cópia de uma música Na minha casa Tinha que ter uma estrutura Monumental Para eu copiar um disco Do Pink Floyd Deus salvou Deus salvou Também Deus livrou Um monte Tá Eu passava horas e horas Ouvindo Pink Floyd Gente Deus me libertou disso E eu orava por eles E alguns deles São cristãos hoje Gente Eu orava depois Que eu entendi Na hora Era um cassete Desse tamanho Com fita E outro aqui Desse tamanho Para talvez Dar certo Que desse certo Mistério Nem pensar Né Eu colocava aquele Long play lá Vim E tocava Hoje você Daqui você Manda para o meu filho Que está lá na aula Para o seu filho Que está lá Uma mensagem Nós somos Essa geração multimídia Nós estamos Transformando o mundo Através desses equipamentos Que foram criados Para nos abastecer E tomar conta Da nossa mente Para transformar Toda uma cultura Agora Eu como igreja Eu tenho que pensar Adequadamente Deus me deu o favor Para estabelecer Algo nessa terra Para que as regiões Celestiais Se atentem Sabendo que eu Estou Na minha geração Tendo o entendimento De mudar o propósito Dela Segundo os princípios Do Senhor Ah sim Vou dar favor A você Porque você está usando Essa montanha De forma adequada Correta A coisa que mais me impressionou Quando eu era criança Foi o rádio amador Um dia eu saí de Brasília Cheguei na casa de um amigo Aqui no centro de São Paulo E ele ligou No horário determinado Que ele tinha Marcado com o amigo dele Colocou lá o XP Não sei o que E estava conversando Com o cara No outro lado do mundo Hoje daqui Se eu ligar Em 10 segundos Eu enxergo O outro lado do mundo Ao vivo Eu sei o que está acontecendo Nas ruas de Tóquio Eu assisto A entrada De um país Tomando conta Do outro Ao vivo Nós somos Essa geração E o que fazer Com ela E o que fazer Com aquilo Que Deus colocou Nas nossas mãos Assistir sentado Comodamente Alguns farão Eu não quero ser assim E eu oro Para que você também não seja Próximo É O entretenimento Próxima montanha Que nós vamos subir A montanha do entretenimento Assim brilhe A luz de vocês Diante dos homens Para que vejam Suas obras E glorifiquem O Pai de vocês Que está nos céus Olha só Assim brilhe A luz de vocês Diante dos homens Deus sabe muito bem Quem ele coloca lá Como luz Tá E as vezes Essa luz Ela é apagada No meio do caminho Pela própria pessoa Ou Aumentada Pelo favor de Deus Por causa da pessoa Você está me entendendo Aqui? Confundi você? Não Porque Deus As vezes escolhe A Sandra Escolhe O Felipe Ou talvez A Shell O Eric E Deus testa Ele te dá Um pouco Depois te dá mais Depois coloca Lá na frente E ele vai saber Exatamente Se você está sendo Luz Que precisa ser Aumentada Ou A luz Que vai ser Abafada Nós vemos No esporte No Brasil No futebol Quantos e quantos homens Esse é crente Esse é crente Quando você vê O cara está dando Sinal de que é um descrente Sem vergonha Mas espalhou Na mídia Que ele é crente E outros Que estão aí Firmes Estão dando O que falar Porque A luz dele está brilhando Diante dos homens Para que Vejam as obras E glorifique o Pai E é isso que você E eu precisamos fazer E lutar Para que Nessa montanha A gente prevaleça Uma outra montanha Terminando Quase Você só tem Uma vida Para viver Mas muitas Vidas Para influenciar Um amigo meu Chamado Mário Simões Que já veio aqui Falar sobre Eu sou o terceiro Falou essa frase Você só tem Uma vida para viver Mas muitas vidas Para influenciar Você concorda com isso? Você consegue viver A vida Nem do seu marido Você consegue viver Se viver a vida Do seu marido Está errado A Bíblia diz Ensina a criança No caminho dela No caminho Que ela deve andar É no caminho dela No caminho daquela criança Para que Quando ela crescer Ela não se desvie Dos caminhos do Senhor Os nossos filhos Estão sendo instruídos Para isso Não é para serem Distraídos No entretenimento Enquanto a gente está Ouvindo a palavra do Senhor Nossos filhos Não estão sendo distraídos Se você pensa assim Você está enganado Nossos filhos Estão sendo ensinados Hoje Ainda me lembro Dos ensinos Que eu recebi Quando eu era criança Como eles Dentro da casa Do Senhor Falei aqui Outro dia Eu tive o privilégio De encontrar o meu professor No Face Falei Professor Saulo Meu querido Até hoje Eu me lembro dele Ele jogava água Aqui e saia pelo nariz É Ele era um nadador Profissional Era uma forma De ele limpar Tirar água Ele colocava no nariz Saia na orelha Eu falei Você é louco Não Mas aquilo me chamava Atenção Ele me cativava Ele era o meu herói Era o único Cara que eu sabia Que colocava água E saia pelo nariz Pelas narinas dele Mas eu nunca Me esqueci Do professor Saulo Meu amigo Querido Me instruiu Me ensinou A palavra do Senhor É assim que a gente Tem que fazer Marcar Os nossos filhos Com a palavra do Senhor Porque quando eles crescem Eles não vão Se desfazer Venham crianças Podem vir Fiquem aqui na frente Fiquem aqui na frente Eu vou continuar com você Daqui a pouco Mas as crianças Fiquem aqui na frente Por favor Todas elas Olhem lá Todas as crianças Obrigado 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 Cada uma com uma bola na mão Bonita Fica aí Viu Marcelo Olha Essas crianças aqui Elas fazem parte Do culto hoje E do projeto de Deus Quando eu estou falando De geração E eu vou falar Da sétima montanha Que é a família Daqui a pouco Eles entraram No tempo certo Marcelo No tempo de Deus Viu Essas crianças Elas são Parte Desse quebra cabeça Daquilo que Deus Quer construir Daquilo que Deus Quer estabelecer em nós Eu sou Uma peça A minha mulher é outra O Marcelo é outro O Lute é outro A minha filha é outra O meu filho é outro A Manu é outra Cada um de nós Forma um todo Daquilo que Deus Quer estabelecer Dentro E nas sete montanhas Então antes de vocês Destruírem O seu trabalho Que foi pintado Com as mãos de vocês Eu vou pedir Para que vocês Nos ajudem Manu Levanta-se Por favor Dá ali Para o tio Jairo Lá atrás Não sei se ele vai conseguir Dobrar os joelhos Depois Não abre ainda Tá Jairão Luteco Vem cá lindo Levanta Então tá Levanta Por favor Obrigado É Dá lá para o Tiago Lá atrás Quem tem mais aí Ni Chinês Olha só Não tem cara de chinês Olha para lá O Ni é nosso sobrinho Mora na China Está aqui hoje nos visitando E já recebendo a palavra de Deus No coração dele A mãe dele foi alcançada lá Numa célula Na China E está estudando a palavra de Deus Amém Ni Dá para o tio Não vou vocês não Dá para o careca Mas careca não Está bonita hein Raquel Menino Dá para o tio Rodrigo Depois a gente conversa Sobre assunto Fica aqui Vamos lá Quem mais eu pego aqui Pegar um garoto Que eu consiga dobrar os joelhos Vem cá Eric Você está bom Joelho bom Dá para o Eric Dá para o Jean lá Baixinho É Matheus E mais um Hã? Mais um Vem Ah tem mais dois Tá bom Vamos dividir bem Dá para a tia Sandra Colocar uma mulher aqui E outra mulher Vem cá Vem Levantem-se Pode levantar linda É Ibi Vem cá Você não fala Mas você trabalha Vem cá Dá para ela Não dá Desculpa Não pode Pode levar para ela Não Deixa o Bruno lá O Sandro não pode Se dobrar muito ainda Vem cá Botar um Pastor aqui Vem cá Wesley O que a gente vai fazer Crianças Pode dar para ele Olha linda Para aquele tio lá Aquele tio Tio de Rosa Muito obrigado Vocês podem voltar para lá No final vocês vão ver O trabalho de vocês aqui Tá bom O que você tem aí nas mãos E eu vou pedir para que O Marcelo Você vai com eles? É Desculpa Eu que errei Errei o script O Fabi está aí Cadê a fita? Só essa? Precisa de mais umas três O que você tem aí É uma parte de algo Que nós vamos montar aqui E vocês vão montar Enquanto a gente fala Aqui na frente Eu vou pedir para você Que recebeu um embrulho Vem aqui na frente A Fabi vai instruir vocês Como montar Cuidado para não rasgar Tá? Cuidado para não rasgar Vocês vão fazer Para o lado contrário Tem um número lá Você viu, né? Quando eu estava falando com o Marcelo Então a Fabi vai instruir Sentem-se aqui, tá? Enquanto eu estou falando aqui Por favor Só para não distrair E eu vou terminar aqui A parte de negócios E depois nós vamos continuar Abram primeiro Não estiquem tudo Você só vai abrir as pontas Tá? As pontas E depois nós vamos montar isso De cabeça para baixo No chão Tá? Só as pontinhas Com cuidado Sem estragar As crianças As crianças não rasgaram Espero que vocês não rasguem Gente, enquanto eles estão ali Nesse barulho gostoso Eu vou só terminar isso aqui E entrar na próxima Para a gente concluir Deus se importa com a maneira Como você se comporta também Tá? De segunda A sexta-feira O que eu queria que você Agora tente concentrar aqui um pouco E volte nesse entendimento Muitas vezes Nós achamos que o nosso trabalho É cumprido Quando a gente vem na igreja No domingo E Deus se importa com a gente Deus quer fazer algo para nós No domingo Deus quer nos curar No domingo Deus quer restabelecer A minha vida financeira De uma forma nova Bonita No domingo Só que Deus Obrigado Só que Deus Quer Estabelecer Você Onde você está Seja no mundo dos negócios Na montanha dos negócios Seja na montanha Que você está estabelecido De segunda A sexta De segunda a sábado Ou todos os dias Da semana Como seja Amém Então Os negócios São importantes E você Não pode nunca dizer Nunca dizer Ah Eu estou triste Onde Deus me colocou Eu não aguento Olha Só falem Só façam sem conversar Tá bom E eu não vou mais fazer isso Eu quero largar tudo Para servir ao Senhor Esse é um erro Que muitas pessoas Eu quero largar tudo Para servir ao Senhor E não é assim Por quê? Porque quando Deus Quer que você atue Você tem que ser usado Onde você está É ali que Deus vai te usar E ali sim Você larga tudo Para servir ao Senhor No outro entendimento Não é largar Jogar fora Ao dom que Deus me deu A capacidade que Deus me deu Ah Deus me deu uma capacidade Nos negócios Para isso Siga Seja o melhor Para que Deus possa Abençoar você E essa montanha Engloba tanto Indústria Comércio Tecnologia Mundo financeiro E outras coisas Mais que você Ungido pelo Senhor Vai poder ser usado lá Provérbios 11 Só quero ler Provérbios 11 Com você aqui Eu não tinha Separado este versículo Mas eu quero ler com você Se você está com a sua Bíblia Abra em Provérbios 11 24 e 25 Diz o seguinte Há quem dê generosamente E vê aumentar suas riquezas Outros retém o que deveriam dar E caem na pobreza O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Tudo isso Engloba o mundo dos negócios Se você estudar os judeus Como eles trabalham E como eles se abençoam Você vai entender Que o judeu é generoso E é isso que Deus quer fazer Colocar você no mundo dos negócios Ganhando muito Mas entendendo a respeito Da generosidade do Senhor E como isso pode ser Trabalhado dentro do reino de Deus E agora a gente vai Para esta Última Montanha Que é a família Eu vim para que tenham vida E vida em abundância Não é isso que você busca dentro de casa Uma vida Uma alegria Uma paz A paz que vai além do seu entendimento Por que eu falo isso? Porque a família tem sido o alvo Número um Do inimigo Desde o início Se ele puder acabar com você Lá dentro de casa Lá fora Já está acabado A Bíblia diz que Lá em João 10,10 Que ele veio para roubar O inimigo veio para roubar Matar e destruir Ele veio para roubar o seu sonho Para matar aquilo que Deus criou em você E para destruir toda A intenção Que você tem Desde criança Para que ele estabeleça o reino dele A montanha dele Muitas vezes Em você E aí sim Ele vai te influenciar Então O que eu quero que você entenda É que a família É o laboratório Para muitos ministérios Que Deus quer usar você Deu para entender? A família É o laboratório De muitos ministérios Que Deus tem para a sua igreja E talvez o seu Nós não podemos perder isso De vista Amém? Enquanto eles Terminam ali E O Jean Depois Com cuidado Se vocês puderem afastar isso aqui Ou pregar lá atrás Tá? Para que as pessoas Possam ver no final A Adriana Nessa noite Ela escreveu algo E você vai ver Como tem tudo a ver Com isso que nós Acabamos de falar Preste atenção Posso ler? Posso? Todos aqui atentos Posso ler? Se hoje fosse O seu Barra O meu funeral O que as pessoas Ali estariam Lembrando Ou dizendo A meu Ou seu respeito? Se hoje fosse O meu funeral O que as pessoas Estariam dizendo Ao meu respeito? O que foi feito Com o que Deus Deu em vida? Qual o propósito De Deus naquela vida? Qual o seu O meu papel? Há pessoas Que só pensam em si O que Deus Me dá É para mim O quanto Eu recebo O quanto Eu dou Não só financeiramente O quanto Me será cobrado O que eu queria Realizar em vida E não consegui Por que não realizou? Preguiça Vergonha Comodismo Vou repetir Preguiça Vergonha Comodismo Não vou repetir mais não Tá? Porque eu não Estou com preguiça Que legado Estou deixando? Quem vai continuar O meu legado? Outra pergunta Estou deixando Pessoas preparadas Para continuar O que fazia? Estou deixando Discípulos? Na sua montanha Onde Deus Estabelece você Há um lugar Para você Estabelecer discípulos A santidade do Senhor É estabelecida Através da sua vida Para os seus discípulos Para aqueles que vão Olhar para você E dizer assim Eu quero ser igual A esse cara Eu quero ser igual A essa mulher Eu quero me preparar Diante de Deus Fazendo o que ele está fazendo Por quê? Porque vê algo diferente Algo que é diferenciado Daquilo que a gente vê No mundo Daquilo que a gente vê Na mídia A gente vê no entretenimento No governo Em todas as montanhas Você é Este agente Discipulador Ela continua Jesus morreu E acabou? Não Ele preparou Pessoas Discípulos Ele deixou O Espírito Santo Ele nos quer Para continuar Levando as boas novas Como podemos Continuar com a obra Que ele nos deixou? Como estamos Preparados? O quanto Podemos dizer Que conhecemos Aquele que morreu Por nós? O quanto Somos gratos E reconhecemos O que foi feito Na cruz? E por aí vai O que eu queria Que você visse É que Quando a gente Recebe algo de Deus Muitas vezes a gente Não entende Você recebeu um pacote Um brulhado Um negócio amassado E talvez você Não tenha entendido Na sua vida Não é diferente Às vezes você Recebe um legado Às vezes você Recebe Algo de Deus E Deus Coloca algo Nas suas mãos Que você Não tem o menor Entendimento Daquilo Até que você Monte Isso No dia a dia No cotidiano Com Deus Diante das pessoas Nas montanhas Por causa Da sua capacidade Da sua habilidade Podem sentar Quem já terminou aí Por favor Obrigado Gente O que nós temos aqui É apenas Um trabalho Dos nossos Filhos Com respeito A essas montanhas A gente tem Educação Aquilo que a gente ora E espera que o nosso país Apresente De melhor pra nós Nós queremos viver Em excelência E fazer em excelência Tudo o que Deus deu Nós temos A parte Do governo Tanta coisa É feita Parece que existe Muita marionete Muito fantoche E seja o que for Eu Na minha parte Naquilo que eu tenho Que fazer para o Senhor Eu tenho que fazer Bem feito E fazer com que Este governo Que a gente Quer ver melhor Porque nós vivemos aqui Nós oramos por essa nação Nós temos que orar Estabelecernos Lá dentro Se for possível Cada um No seu chamado Igreja Nós somos Uma comunhão De pessoas Que estão Aprendendo Que está Aprendendo Cada vez mais Com o Senhor Nós não podemos Ser levados Pela mídia E pelo entretenimento Fazendo com que Eles levem A nossa mente E a nossa cultura Seja acomodada Aquilo que eles Querem nos apresentar Nós temos Os negócios Onde Deus Nos estabelece Para que a gente Possa ganhar Nos sustentar Abençoar Não somente A nossa vida Mas também A vida Dos nossos filhos E da igreja Do Senhor Onde quer que ela esteja E da família Nós poderíamos colocar Estes aqui Em qualquer lugar Qualquer disposição Mas o importante É que você entenda Que você faz parte De um legado Você faz parte disso Nós não podemos Nos esquivar E dizer assim Deixa alguém fazer Alguém vai fazer Sim Se você não fizer Dentro da sua família Através da TV Através do rádio Através das revistas Deixa alguém fazer No governo Vai fazer sim Se você não fizer Nós temos a justiça De Deus em nós E o favor de Deus Prevalecendo Nas nossas vidas Ju Vem cá Vou terminar Então esse parágrafo Tá Tá bom Deus te convida E quer que você Busque o propósito Dele E ser parceiro Dele Estabelecendo Domínio Sobre todas As coisas O Espírito Santo Não vem para nos Dar uma sacudida Ele quer nos ajudar A correr A corrida Até o final E passar o bastão A geração seguinte Com o propósito Que o reino cresça A cada geração Que se sucede E ela fez Uma pergunta Mais duas perguntas Você está preparado Para correr? Você está preparado Para levar O bastão? Amém Depois do vídeo Eu acho que tem Algumas estratégias Que Satanás usa Para nos desviar De tudo que está sendo Dito hoje Uma delas É a gente Se achar impotente Ou a gente achar Que a gente Que não é com a gente Então às vezes Você Pô Mas eu só Eu estou só aqui No meu cantinho Que diferença Eu posso fazer? E o que Deus Está dizendo Para você E para mim E para todo mundo É Você não só pode Fazer a diferença Como Essa última palavra Aqui Que Deus Trouxe para Adri De que Aqui ó Deus te convida E quer que você Busque o propósito Dele Ser parceiro Dele Estabelecer Um domínio Sobre todas as coisas Quando a Bíblia Quando a Bíblia Fala Ao Senhor Pertence a terra E tudo que nela Habita Nós Somos Responsáveis Como parceiros Dele Para Resgatar Reivindicar Esse mundo Para Deus O mundo está tomado Pelo maligno O mundo está tomado Pelo maligno A gente fala isso Todos os dias Não é? A gente reclama Da mídia A gente reclama Dos programas Que estão por aí A gente reclama De um monte de coisa E aí quando Pô, mas Eu não posso fazer nada Eu sou impotente Eu não tenho como influenciar Tem Você pode Eu não sei Mas Deus tem um projeto E um propósito Para cada um de nós Às vezes o seu projeto E o seu propósito É ali do teu lado É com uma pessoa Às vezes o teu projeto E o teu propósito É atrás De uma câmera Às vezes o teu projeto E o teu propósito É com as pessoas Que estão ao teu redor Enfim Não importa Deus não te criou Para não fazer diferença Nessa terra Deus Não te criou Para não fazer diferença Nessa terra Deus criou você Para ser mãos E pés dele Nós temos o Espírito Santo Habitando dentro de nós E nós somos carne O problema é que a gente A gente acha Que não é com a gente Essa é uma estratégia De Satanás Que eu vejo muito clara A outra estratégia É a quebra Que Satanás Consegue Todos os dias Fazer dentro Da própria igreja Gente Se você parar Para pensar hoje Quantas placas De igreja existem Quantas igrejas Se acham Dona da verdade Não entendem A visão Da outra igreja E por isso Acham que a outra igreja Está errada No tipo de divisão Que existe dentro de nós Outra divisão Que existe Às vezes Dentro do mesmo Ministério Pessoas que podem Até se achar Mais espirituais Porque trabalham Dentro do ministério E não entendem O grande impacto E a grande guerra Que as vezes Pessoas Que estão lá No mercado de trabalho Nos negócios Ou na mídia No entretenimento O quanto essas pessoas Estão dentro do chamado Que Deus tem Para elas Às vezes Elas não vão conhecer Tanto da palavra Não vão ter tanto Porque afinal de contas Elas não estão passando Tanto tempo Estudando a palavra Mas elas têm Um chamado Que é delas E elas precisam Da unidade O que que aconteceu Quando Jesus Uma vez Estava lá Realizando os milagres E aí chegaram Os fariseus E falaram assim É por Beuzebu Que ele faz isso E ele fala assim Uma casa dividida Não prospera Gente Isso vale Para bem Olha O tamanho Da estratégia De Satanás Com o reino Enquanto o reino Estiver dividido Enquanto eu achar Que você Amandinho Não está fazendo A tua parte No reino E eu te julgar Por isso Mesmo que inconscientemente Eu estou dividindo O reino E uma casa Dividida Não prospera Olha que forte Isso Deus nos constituiu Mãos e pés Dele Para resgatar Essa terra Para ele Porque essa terra Pertence a ele E nós Nós nos deixamos Cair Todos os dias Na cilada De Satanás Porque a gente Não se permite Entender a multiforme Sabedoria de Deus Ontem mesmo A gente conversava Sobre isso Né tá As vezes Você vai ter Uma pessoa Que tem Uma supervisão De avanço E voa E voa E voa E você tem Outra pessoa Do teu lado Que vai falar Calma Por onde você Tá indo Tem que fazer Um ajuste E o cara Que tá avançando E fala Não, você tem razão Peraí Deixa eu dar uma ajustada E o cara Que tá falando Para fazer o ajuste Não pode chegar E falar assim Esse cara Não pode avançar Desse jeito Não era exatamente Isso que a gente Falava ontem E aí Gente A gente tá lançando Uma campanha Uma campanha Uma campanha Que a gente vai fazer Durante um mês Então Hoje é dia 20 De julho E a gente Quer desafiar vocês E a gente quer Que vocês desafiem Outras pessoas Até dia 20 De agosto Buscarem Os pés De Deus De coração Assim mesmo Sabe Perguntando Pra ele O que Que ele Tem Pra você Pra que você Se sinta Mais parte Do reino Nem que seja Naquele Teômetro De um metro Quadrado De atuação Deus tem Um projeto Único Pra você E esse pode ser Só o primeiro De muitos projetos E nós Pastores Da Deus Primeiro Eu e o Marcos Marcelo e Adriana Samuel e Sandra Fabi e Wesley Receberemos De vocês Esses projetos E nos disponibilizamos A seus Facilitadores De vocês Porque as vezes Vocês tem uma Grande visão Ou até mesmo Uma pequena visão Mas Não sabe Nem por onde Começar Ou se sente Meio impotente Nós queremos Ser os parceiros De vocês Nós queremos Ser aqueles Que vão Orar com vocês Que vão pegar Na mão de vocês Que vão ajudar Vocês a serem Protagonistas Do chamado Que Deus tem Pra cada um O chamado De um Pode ser Alguma coisa Dentro da própria Deus Primeiro Pode ser Participar De um dos Ministérios Que já existem Não importa Deus está Chamando a gente Pra ser Parceiro E parceiro É protagonista Parceiro Não é Coadjuvante Parceria Os dois Estão juntos Os dois São protagonistas Os dois Estão juntos Então a gente Vai colocar agora A gente vai Passar durante Esse mês inteiro Esse vídeo Pra vocês Tá E a gente Quer que vocês Realmente Se sintam desafiados A entender Que tem mais Tem muito mais Vamos lá Vi Vivemos num mundo De fome De solidão De brigas Tristeza Mundo de guerras Separações E onde existe Abandono Muito abandono Mas Deus Em seu infinito amor Nos deu Seu filho E estabeleceu Conosco Uma aliança Deixando conosco O consolador Para que sejamos As suas mãos E pés Porque nós podemos Ajudar Nós podemos Ser A esperança Desse Podemos Trazer A alegria Você tem Um propósito Que é só Seu E agora É a hora Jesus Está Te esperando Amém Amém Engreira A Ana não gosta de falar Mas Não gente É que assim, né, Deus é tão tremendo que eu não ia imaginar que o que foi falado pra mim de madrugada ia ser pregado aqui hoje, né. E uma coisa que eu acho que complementa, porque o Marcos não teve tempo de ler. Quando eu cheguei aqui eu falei, Marcos, eu acordei e Deus me deu isso. Então a gente tava na intercessão e ele acabou não lendo. Mas uma coisa que vale a pena eu ler, que é o seguinte. Que Cristo nos deu acesso a uma relação pactual com Deus e nos chamou para representá-lo da mesma maneira. Assim guardar o testemunho não é preservar na memória o que Deus fez, mas revelar como Deus é para aqueles à nossa volta. Declarando e demonstrando, que é isso que a gente tava falando. Porque testemunho em hebraico quer dizer repetir, fazer de novo. Então o testemunho de Jesus é algo a ser repetido, tanto em palavra quanto em ações. As palavras de Deus não podem ser separadas das suas obras. Então quando declaramos os testemunhos do Senhor, estamos definindo quem ele prometeu ser na relação conosco. E queremos que a aliança que ele fez se renove e se demonstre no presente, como ele fez no passado. Com tantas outras coisas que a gente vê na Bíblia, né? E hoje vivemos num mundo cheio de distrações e enganos. E muitos sofrem dessa influência e limita a capacidade da pessoa em receber o Evangelho. E aí eu peguei uma passagem de Coríntios, segundo Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho está encoberto para o que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí vem a história da gente ser parceiro de Deus. É isso que eu tinha para falar. Amém, Lina. Obrigado. A gente vai terminar. Mas antes eu queria que você se levantasse e... Se você tem realmente no seu coração colocado algo que Deus tem para você, o que você almeja fazer, nós queremos ungir as suas mãos. O que é a unção? A unção vem para quebrar o jugo, vem para quebrar o peso, vem para declarar a favor de Deus, vem para declarar a sabedoria de Deus entrando e participando e fazendo você repetir aquilo que você está sentindo de Deus. Então, vem aqui. Nós vamos... Vou pedir para que os pastores venham e unjam as suas mãos. Nós estamos imbuídos nesse mês de abençoar você com a visão que Deus já te deu. Talvez você aí já esteja fazendo algo, já esteja trabalhando naquilo que pode ser o seu destino até o final da vida. Não importa. Mas você vai ser uma pessoa que você vai declarar Cristo todas as vezes. Todas as vezes que o Espírito Santo falar para você. É agora. Olha, essa pessoa precisa de você. Deixe o seu palavreado técnico de lado um pouco e entra nessa questão. Pergunte para ele isso. É assim que o Espírito Santo faz. Ele vai fazer, dar a você perguntas que você vai fazer a esta pessoa. E ela vai dizer, como você sabe disso? Você vai dizer, porque o Espírito Santo me falou. E você vai poder orar com ela, levá-la à cura, à bênção. Então, eu queria que você viesse agora aqui. Vem aqui. Nós queremos apenas ungir as suas mãos. Você que tem já estabelecido... Bebê. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos. Nós abençoamos, Pai. As mãos dos seus filhos. Que o seu propósito os leve, Senhor, à montanha que o Senhor já tem estabelecido na vida deles. Que o Senhor os prepare. Que o Senhor os estabeleça. Que o Senhor os guarde. Dando a eles, Pai, autoridade e favor diante dos homens. Em nome de Jesus. 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 Nós abençoamos os seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. 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 não foi só Adriana que ficou essa noite sem dormir acho que foi muita gente eu acho que aquilo que estava tudo amassado Deus está planeando e está mostrando para a gente que vai acontecer muita coisa de novo eu trabalho numa empresa espanhola meu chefe é uma pessoa muito difícil e quando a Espanha perdeu de 5 a 1 na Holanda nós temos um painel que estava escrito mira, adelante, Espanha nós apagamos o E e o S e colocamos A apanha Espanha quando o Brasil perdeu ele nos chamou e disse que Espanha e Brasil tinham que aprender alguma coisa com a Alemanha e há algum tempo a gente tem um cliente que é uma instituição corrupta, suja e a gente tem muita dificuldade de se relacionar com eles e há algum tempo eu tenho dito a ele acho melhor a gente sair desse cliente isso não vai gerar nenhum benefício nem para nós, muito menos para eles porque eles não enxergam o quão importante é a integridade, a ética e essa noite Deus falou para mim que mais do que nunca essa instituição precisa estar ao lado da empresa e de Deus então eu acho que isso que o Marcos falou existem várias montanhas que a gente às vezes por ser cristão e achar que a gente tem que ser como uma pomba a gente está se mescuindo a gente está se evitando assumir a responsabilidade que de fato Deus tem para nós contem para finalizar eu recebi uma notícia eu trabalho com asas de socorro que faz evangelização e atendimento médico entre os índios e há 12 anos atrás Marcos eu conheci a última índia da etnia Galibi-Murruá a última índia hoje é uma língua morta e essa etnia foi dizimada por garimpeiros eles levavam para lá crianças com coqueluche, sarampo e adultos com gripe porque assim os índios ficavam adoecidos eles não tinham imunidade eles iam morrendo, morrendo, morrendo e a última índia eu conheci ela eu tenho anotado algumas palavras nessa linha, nesse dialeto e quando eu, pastor de tudo, saímos dessa aldeia talvez 12 anos atrás nós tínhamos uma tristeza muito grande de imaginar que o diabo tinha destruído um povo e ontem eu soube que essa semana foi levantada para uma igreja naquela região e o pastor daquela igreja é sobrinho daquela senhora não é da mesma etnia mas é da mesma região gente, durante muitos anos eu me omiti como cidadão como cristão de muitas coisas eu acho que Deus está conscientizando a gente da necessidade de nós assumirmos espaços se nós não assumirmos alguém vai assumir que Deus Monkey que Deus está mencionou que Deus quer birows w softwas é o segredinho Transformado Atravido pelo teu assinto Eu consigo De glória em glória Se eu amo Teu poderoso Incomparável Teu amor Me satisfaz Te amo Teu poderoso Incomparável Teu amor Me satisfaz A vida eterna É te conhecer Único Deus Glorioso Deus O meu sonho é te conhecer Único Deus Glorioso Deus O meu sonho é te conhecer Único Deus Glorioso Deus O meu sonho é te conhecer Único Deus Glorioso Deus Glorioso Deus O meu sonho é te conhecer Único Deus Glorioso Deus Glorioso Deus Glorioso Deus Teu amor me satisfaz Te amo Deus poderoso Me comparar Teu amor me satisfaz Aleluia, tem uma coisa que o Senhor pede pra você Nessa manhã você vai sair daqui E você vai fazer uma oração pro teu papai Sabe o papai? Aonde você pode ficar no colo E ser protegido É esse pai Que o Senhor convida que você procure Hoje Não deixe de ser hoje Porque Ele quer revelar Pra você Como Ele te vê Muitas pessoas estão feridas Porque muitas pessoas te veem E elas falam como você é Como elas acham que você é E até você mesmo às vezes Você olha no espelho e você fala Poxa, eu sou assim Mas eu quero falar pra você Que isso não vale nada Não vale nada Porque Ele quer mostrar pra você Como Ele te ver E isso vai fazer toda a diferença E você vai romper E você vai fluir Na vontade dEle Naquilo que Ele é em você Aquilo que Ele tem pra você Então não esqueça Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz O Senhor hoje te chama Pra este momento com Ele E na hora que você descobrir Como Ele te vê Vai ser bom demais Isso eu te garanto Dá um abraço na pessoa Que está do teu lado Dá uma boa semana Que o Senhor te abençoe Saia daqui Cheia da glória do Senhor Saia daqui Cheia da força do Senhor Saia daqui Com a tua esperança renovada Saia daqui Com a sua alegria restaurada Que a esperança do Senhor Venha sobre a tua casa Sobre a tua família Em nome de Deus Glória do Deus Glória do Deus O meu anseio é te conhecer O único Deus Glória do Deus O meu anseio é te conhecer O único Deus Glória do Deus Eu te amo Deus poderoso Me compara Teu amor Teu amor Me satisfaz Te amo Deus poderoso Teu amor Me satisfaz Teu amor 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 Amém. 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 Amém.